E eu começo com um papo virtual. Ela tá fazendo a quarentena mesmo. É uma pessoa extremamente querida. Vamos curtir agora? Tá incrível a matéria, hein? E ela é uma mulher inteligente, sagaz e um amor de pessoa. Manda ver. No ar, papo virtual. Minha entrevistada é professora, jornalista, empresária, enfim. Em múltiplas funções. E que hoje em dia tem uma denominação e vamos falar sobre isso também. Eu daqui e ela daí. Minha querida Patrícia Daldegã. Bem-vinda, minha querida. Que saudade de você. Saudade de a gente sentar, bater aquele papo, né? Mas vai passar e a gente vai voltar a nos encontrarmos com toda certeza. Para degustarmos aquele vinho juntos. Como é que estão todos por aí? Isonamento total ainda, Paty. Como você e sua família estão vivendo este momento atual? Diz pra mim. Oi, Fábio, querido. Primeiro eu queria te dizer que eu tô morrendo de saudade de você, da Patrícia, né? Esse tempo que a gente fica aí separado. Que a gente não pode se ver. E a gente tem que torcer para que tudo passe rápido. A gente tá muito otimista aí com as últimas notícias em relação à vacina. Então, eu acho que em breve, se Deus quiser, a gente vai poder ter boas notícias aí e poder estar junto de novo. Bom, Fábio, realmente, tô há quatro meses em isolamento social, eu e minha família. A gente tá saindo apenas para coisas imprescindíveis. Eu tô em home office, Rodrigo, home office também. As crianças estudando em home office. Então, tudo que a gente consegue pedir delivery, a gente tá pedindo, a gente tá optando pelo delivery. E a gente só sai, enfim, quando tem alguma consulta médica, quando tem que ir ao banco, alguma coisa nesse sentido. Por que que a gente tá fazendo isso, né? Porque não é uma questão só de você se proteger. Eu acho que à medida que você consegue reduzir o seu contato com outras pessoas, você consegue também reduzir o índice de contaminação e você consegue reduzir essa propagação do vírus. Então, eu acho que é uma questão de consciência social, né? Por que que a gente tem que estar na rua, às vezes por um motivo desnecessário? Não tem essa necessidade, né? Pati, já são quatro meses vivendo uma vida que não planejamos nada. Numa condição que nos foi imposta, infelizmente. Enquanto profissional, como você avalia a comunicação e o papel do jornalista durante estes meses? Qual o maior desafio, Patrícia? Olha, Fábio, não foi à toa que o jornalismo, lá no início da pandemia, foi considerado profissão essencial, serviço essencial, assim como a medicina e outras atividades. Por quê? Porque você que trabalha com isso, eu que trabalho também com informação, a gente sabe que informação salva vidas. Então, quando o jornalismo cumpre esse papel de mostrar para as pessoas os números, mostrar para as pessoas os cuidados que devem ser tomados, mostrar para as pessoas os avanços que trazem tanta esperança para a gente, isso é o papel do jornalista, é a função social do jornalista, né? É contribuir para formar uma população mais bem informada, com senso crítico e, principalmente, uma população que sabe se posicionar diante de um problema tão sério e tão complexo que o mundo inteiro está passando. Então, eu acho que o grande desafio para o jornalismo hoje é enfrentar algumas situações extremas, né? Algumas agressões gratuitas que a gente vê por aí, muito tristemente, né? Eu acho que quem inventou o controle remoto deve estar muito triste nesse momento, porque as pessoas preferem agredir o jornalista do que mudar de canal. Um assunto bem interessante de ressaltarmos, as fake news. Quem é pior, quem solta nota ou quem passa à frente? Como fugir delas? Então, Fábio, fake news, para mim, é uma coisa tão absurda. É um crime mesmo, né? Porque, no meio de uma pandemia, você espalhar notícias falsas sobre tratamentos, sobre remédios, sobre pesquisas. Isso é um absurdo. Numa situação extrema como a gente vive, e que as pessoas precisam da informação para se resguardarem, resguardarem os seus e o próximo, você trabalhar com mentiras, trabalhar com coisas infundadas, que não tem comprovação científica, isso é um absurdo completo, né? Fora que também existem pessoas que usam as redes para denegrir a imagem de outras pessoas com mentiras, com acusações infundadas. Isso é odioso, né? Ninguém merece ter a sua vida exposta a partir de mentiras na internet. Então, eu acho que a gente tem que iniciar urgentemente uma cruzada aí contra essas fake news, urgente, porque isso demanda não só desinformação, como também custos, isso custa dinheiro, e a gente precisa repensar essa situação e cobrar também muito fortemente das plataformas de internet que elas se posicionem numa curadoria mais precisa das informações que são veiculadas nessas plataformas. Pati, você acha que a educação do fundamental, a universidade, os estudantes vão conseguir superar as perdas? Olha, eu acho que em relação aos estudantes, eu tenho dois filhos, né? Um de 16 e um de 8 anos. Eu acho que a gente está num momento em que a gente tem que tirar o máximo de proveito da situação que se apresenta. Eu não acho que a segurança, por enquanto, né? Pelo menos eu como mãe, não me sinto segura para enviar meus filhos para a escola nesse momento. E acho que essa forma de aprender, né? Por ensino à distância, por aulas virtuais, é uma forma extremamente nova, que causa um certo estranhamento, principalmente entre as crianças menores, mas que é o que a gente tem no momento. Então, eu acho que a gente precisa se educar e ajudar os nossos filhos a lidar com esse novo que se apresenta, né? E tirar o máximo de proveito do que é oferecido pelas escolas nesse momento que também estão enfrentando os mesmos problemas que a gente. Então, ser compreensivo e entender que é um momento que talvez a gente precise de um reforço lá na frente, mas que é um momento necessário e que buscar aprender, buscar se adaptar é o melhor que a gente tem a fazer nesse momento. E o impacto do Covid-19 nos negócios? Bem interessante essa pergunta. Olha, muitos negócios foram impactados de forma extrema por essa pandemia. Outros, não. Outros, né? Do ramo alimentício, enfim, supermercados, acho que nunca venderam tanto como estão vendendo agora. Então, mas os impactos aconteceram, os impactos virão. Acho que nós teremos transformações estruturais na forma como a gente trabalha, na forma como a gente se relaciona com as pessoas, na forma como as empresas vão se posicionar no mercado, na forma como a gente compra, na forma como a gente vende. Então, empresas e profissionais têm que se preparar para este novo momento, que é um novo momento muito pautado pelas questões digitais, pela internet, e que veio de forma avassaladora. Então, eu acho que os negócios têm que ser mais leves, mais ágeis e têm que se digitalizar urgentemente, independentemente, porque esse é o caminho. Olha só, enquanto empresária no ramo da publicidade, como vocês foram impactados? E a retomada, como será o caminho para recomeçar? Olha, a ímpar, ela foi bastante impactada no início, né? Houve uma queda no número de clientes, natural, porque as pessoas se viram de uma hora para outra, tendo que fechar os seus negócios. E, nesse momento, muitas vezes, a comunicação é a primeira a ser impactada. Porém, com o crescimento da digitalização, como eu até já falei na resposta anterior, muitos clientes novos chegaram e outros que tinham ido, que tinham reduzido o contrato ou suspendido, resolveram voltar, porque perceberam o quanto é importante você se posicionar, se reposicionar, estar digitalmente presente na rede, né? Então, a gente teve aí, a gente vem aí redesenhando o negócio também, né? Reposicionando esse negócio, tornando ele mais leve e mais ágil. E eu acho que tem um caminho bastante interessante aí pela frente, se a gente souber enxergar as tendências e estar presente de forma mais assertiva e de forma a contribuir com o cliente, né? Porque eu acho que é nesses momentos que a empresa precisa ser companheira, de verdade. Ela precisa ser cúmplice do cliente. Falei no início da nossa entrevista, inclusive, sobre as múltiplas funções. Explica para a gente o que seria o Profissional Slash. Então, Fábio, o Profissional Slash é uma denominação, né? Para aquele profissional que, quando ele vai se identificar para alguém, dizer qual a função dele, ele precisa colocar uma barra para dividir as múltiplas funções que ele faz, né? Durante muito tempo, você ser multitarefa não era visto como algo muito positivo. Mas, atualmente, né? Quando a gente vive num mundo multiplataforma, num mundo que avança cada vez mais digitalmente, essas múltiplas funções, elas têm sido cada vez mais valorizadas nos funcionários e nos profissionais. Então, o Profissional Slash é aquele que não consegue se definir dentro de uma única caixinha, né? É o profissional que pode ser de qualquer área, né? Pode ser uma área criativa ou pode ser uma área mais convencional. Então, pode ser um médico que também é palestrante, que também é professor, pode ser um designer que também é cantor, artista plástico, enfim. São aqueles profissionais que se entregam, de alguma forma, a várias funções diferentes e conseguem fazer uma conexão entre essas funções e fazer o sentido de propósito, né? De trabalho mais prazeroso e mais contributivo. Vamos dizer assim. Patrícia, olha só. Nesse período, tem chamado a atenção suas dicas nas redes sociais com textos. Gostei muito, 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 inclusive do ócio e negócio. Porque fazer nada também é importante. Comenta pra gente. Olha, primeiro quero agradecer muito a sua leitura, né? Dizer que está sendo muito bacana pra mim poder dividir nesses textos alguns aprendizados que eu venho adquirindo, né? Durante esse tempo em que eu me propus, há mais de 10 anos que eu me propus a fazer essa jornada de autoconhecimento e buscar muitas informações que me ajudassem nessa construção, né? De ser uma pessoa melhor. Então, isso tem sido muito legal. O retorno tem sido muito bacana. Muitas mensagens de pessoas que têm se inspirado com as postagens, que têm se encontrado ali em alguns assuntos que a gente aborda. Então, eu tenho ficado muito feliz em poder fazer esse trabalho. E o ócio e o negócio são duas coisas muito importantes, né? Porque durante muito tempo valorizava-se muito aquele funcionário, aquele profissional, aquele colaborador que era o cara incansável, né? A pessoa que trabalhava, trabalhava workaholic. E cada vez mais a gente viu que essa disposição exacerbada pro trabalho, quer dizer, trabalhar 24 horas por dia, se for possível, isso causou uma epidemia de problemas emocionais no mundo. Então, cada vez mais, enxerga-se que o bom profissional é aquele que consegue equilibrar todas as vertentes da vida. Seja a vida profissional, a vida pessoal, a saúde, a vida financeira, a vida em família. Outra, Patrícia, tem também como tornar melhores as decisões. A propósito, o que atrapalha nossas escolhas? Quais são as suas dicas pra tomada da decisão assertiva? Então, Fábio, esse foi um outro tema também que eu abordei, né? Nos meus textos. e se a gente for parar pra pensar, o ser humano, ele faz escolhas o tempo todo. A gente faz o nosso dia a dia pequenas e grandes escolhas. Então, a gente escolhe desde a roupa que a gente vai vestir naquele dia até que passos a gente vai dar naquele dia pra atingir a nossa meta, o nosso grande sonho, o nosso objetivo de vida e profissional. Então, como é que a gente escolhe, o que a gente leva em consideração pra fazer a escolha a melhor escolha? É óbvio que não tem receita de bolo, né? Cada um tem os seus valores, tem as suas perspectivas de vida e não tem uma receita pronta, mas tem algumas coisas que a gente pode levar em consideração. Primeiro é a gente avaliar com aquela escolha o que a gente ganha, o que a gente perde e como a gente tá atingindo o outro, né? Como a gente tá atingindo a outra pessoa. Isso é super importante porque se a gente colocar na balança ali os ganhos, as perdas e a gente tiver empatia pra gente pensar como é que a nossa decisão ela vai atingir se positivamente ou negativamente o outro, isso faz toda a diferença, né? A gente e outra coisa que é muito importante é a gente saber que a partir do momento que a gente escolhe toda escolha é uma renúncia. Então, se eu escolho um caminho, se eu escolho qualquer coisa eu tô abrindo mão de outra. Pra terminar, minha querida, eu queria um recado que você deixasse pra nossos telespectadores, por favor. Então é isso, Fábio. Muito obrigada aqui pelo espaço. Adorei o convite, adorei estar perto de você, longe, longe perto, mas foi muito bom falar com você, sucesso e vamos caminhando e aprendendo aí com esse novo momento que a gente tá vivendo, tá bom? Beijão. Tchau, tchau. Esta foi minha grande querida amiga Patrícia Daldegão. Um beijo pra você, pra toda a sua família, o Rodrigo, e em todos, tá? Tchau, tchau. Tchau, tchau.